Tudo bom? Hoje é dia de vídeo de resenha, é o primeiro vídeo de resenha que eu vou fazer pra vocês Que é um vídeo que eu tô querendo fazer há muito tempo É... vai ser a resenha dupla sobre dois produtos que eu tava assim, pra lá fim de comprar há muito tempo E só consegui encontrar agora, que é a base matte da Ruby Rose E o corretivo Naked Skin, que também é matte, também é Ruby Rose Só é excelente Mas, pra vocês tirarem as próprias conclusões, eu vou fazer pra vocês É... essa é a lenha, né? Que na loja que eu comprei aqui em pessoa, não tem a base da minha cor Então, eu vou usar o L5, que é um pouco mais frio, porque ela é oxílio, né? Então, vocês vão ver só a questão da cobertura O lado do meu rosto mais acabado, é esse aqui Então, esse lado vai ficar com base e esse não, pra vocês verem com base Daí você já viu qual reboco é amarelo Eu gostei bastante, porque ela é bem amarelada o fim Então, fica mais fácil pra mim Porque o meu fundo é bem amarelo também E ó, se vocês perceberem, eu tenho bastante anel aqui É bem fundo, principalmente pra esse aumento E ela esconde muito bem Mas, ó Eu gostei do acabamento Pasmo Deixa eu tirar até a lenha um pouquinho Deixa eu tirar até a lenha um pouquinho Mas, se vocês viram ver Olha só a diferença de cobertura E tipo, ela é bem... ela é mate, bem mate, bem siquinha, ó Mas, ela tem um acabamento mais brilhoso E foi isso que eu gostei bastante nela Deixa eu baixar um pouquinho de luz Se vocês puderem ver É... Sempre tem as gambiagens pra você, por certo Então, se vocês estão no canal, não fique meio com medo de mim É... O Naked Skin é óbvio Eu gostei muito dele, porque também é mate Mas ele também tem um brilho Não sei Na luz ele fica, tipo... E seca rápido Seca mesmo Mas olha a luz Que ele fica Ele dá uma iluminada Essa é a luz Então, eu vou neutralizar aqui Pra dar uma iluminada no meu E aí, ó Vou eliminar só a metade da minha testa E a metade da minha testa E a metade da minha testa Aqui, só pra vocês verem como ele fica O acabamento mesmo E eu pego esse mesmo pincel E vou... Só que lembrando que ele é efeito mate Então, ele seca mais rápido do que um efeito cremosinho Então, é bom você me lembrar muito Olha só O acabamento é muito seco Muito Muito E aí, normalmente Normalmente é sempre bom A gente pega Uma esponja Pode ser uma Uma esponja Estagindo as malecadas de pó Com a MidBrander E... Fazendo Uma transição, ó Aqui, eu tinha uma com a Yota Mas, tipo É, essa é a minha cobertura Que eu acho Mas, eu fazia uma pequena preta Ela aguenta esse calor Ou ela não Nunca quer O que eu não gostei Foi que talvez seja um beijão Mas, tipo Uma espécie Se eu ficar Assim e voltar Ó A minha esponja Começa a aparecer E ficar Então, ó Tá vendo? Fica bem marcadinho aqui Então, esse pra mim foi um pouco negativo Ela ficou meio que No espaço só O que não aconteceu com outras pessoas Então, acho que talvez Elas podem ficar passadas no praia E tal Eu fiz o teste dela com Ó Oxidão ainda mais E ela tratelou mais aqui Então, ela sozinha Sem o pó Ela foi essa lenta Com o primer Eu não vi Assim Vi uma diminuição Um pouquinho da linha de expressão Mas, continuou-se geralmente Aparecendo aqui Os traçinhos Porque a fotografia Não aparenta tanto Mas, pessoalmente As pessoas viam Que ela tava oxidando Que ela tava mais escurita Nem pegando Tá vendo? Que ela tava deixando Um pouco das malas Mas, assim Passei duas horas com ela Não apareceu nada Depois que ela começou Aí, mostrando um pouquinho Mas, bom Minha opinião É que ela Pelo custo-benefício Ela é alta O corretivo Não tem nada de errado Ele é excelente Vira o meu preferido A base Pra dia a dia Eu gostei muito Talvez pra uma festa Eu não usasse Mas, pelo valor Ela é altamente bem O que é que eu posso dizer? É É Ele diz aqui Que ela Contém Né? Vai conter A oleosidade da sua pele E isso vai ser Imperfeições É... Assim, né? A parte das Imperfeições Ela desfaça Bem, né? Ela tem uma cobertura boa Mas, ela mostra Qualquer As linhas de expressão Que não é uma coisa Que todas as bases Vão conseguir neutralizar Se a gente falar É... Eu paguei 11 reais Nessa base Então, por isso que eu achei muito boa Eu só não gostei Porque não era nem cool Mas não tinha Então, pra fazer o vídeo pra vocês Eu comprei essa E o corretivo foi 10 Então... Pra mim Foi excelente Olha aqui, ó Ele tem um sinal mais lado E ele seca bem Olha como ele fica isso aqui Ele cobre bem As imperfeições Também Deixei aqui Vou mostrar aqui Pra vocês Eu vou mostrar aqui Vou mostrar aqui Aqui Olha Tá vendo? E vou Esfumar E olha só Ela acaba meio que fica Adeus! Mancha! Eu se lembrei Se você deixar assim Como esse aqui, né? Só passar E sem dar uma espuma E tal Ele não fica tão legal Mas esfumando Ele desaparece E fica Ótimo Tanto que realmente Bom É a minha opinião Tem muita boleira que não gostou Muita boleira que gostou Muita gente que achou maravilhosa E esse aqui é a minha Assim O que eu acho dela Eu gosto bastante E... Tá aqui Pra vocês verem O lado com O lado sem E vocês verem que A cobertiva É essa aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que você é a primeira reunião E... É isso Fica para a próxima E o outro vídeo Tem muita coisa do meu blog Se você não é inscrito Se inscreve aqui em baixo Se você gostou desse vídeo Curta Não deixe de curtir E sempre compartilhe com o seu mundo Um beijo E tchau tchau Tchau